Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai Watch 2 Psychic Spectres. No último episódio, a nossa avó, tadinha, ela tomou um susto por causa da donut gigante flutuando. Vó, não se preocupa, eu vejo isso todo dia, tá legal, mas não se preocupa, porque eu vou de novo então trazer ela para cá. Porque, minha nossa, quanta coisa acontece nesse jogo e... Ali tá ela, gente! Eu acho que o D-Bunny é o que tá mais ansioso pra pegar ela e... Ela abre portas também, minha nossa! A, a, a Donald entrou nessa cabana aí! Isso deve ser o trabalho de um Yokai, Nate, como qualquer outro. Tomem cuidado, nós temos que encontrá-lo! E, ok, eu acho que tudo que me resta é ver o que tem aí dentro. Hum, eu estava esperando... Ah, quem tá aí? Por 60 anos, eu estava esperando... No momento que alguém viria, carregando o Yokai Watch. Carregando o Yokai Watch? É... Ele tá falando de mim? Quem liga? Me devolve logo essa donut! Ha, ha! Ah! What? D-Bunny, você tá bem? Ah, D-Bunny, você tá bem? Para de roubar minha fala, Nate! Ah, eu acho que sim, eu só... Bati em alguma coisa. Isso foi estranho. Nate, era de usar o Yokai Watch que todo mundo está falando. Como assim todo mundo? Legal! Isso já era claro que eu ia ter que usar o Yokai Watch. Para ver o que há dentro. Nesta cabana. E foi no que o D-Bunny bateu. What the fuck? Eu achava que ia ser um empezo ou coisa do tipo, mas eu acho que eu perdi a aposta que eu fiz comigo mesmo agora. Que raio, gente? Isso... Oh! É o que eu tô pensando que é. É quem eu tô pensando que é. Foi o Yokai que nos encontrou em Springdale, não foi? O que que é isso? Isso faz cosquinha. Mano, ele tá entalado. Oh, minha nossa. Eu não acredito. Uau. O que que tá acontecendo? Ele é tão grande. Esse Yokai está preso nesta cabana. Bem, a maior parte dele está. Eu estou... Eu vou te interromper mais. Poderiam me ajudar a sair daqui? Você quer que a gente te ajude? Eu não acho que tenhamos outra escolha se quisermos ir até o fundo disto. É, você tá certo, Whisper. Mas como razo eu vou tirar ele daí? What the hell? Ótima ideia, Nate. E aí vamos nós. Um, dois, três... E você acha mesmo que isso vai... Oh. Ok, isso funcionou. Minha nossa. Quem diria? Megânia. Megânia? Obrigado por me salvar. Eu só preciso de um segundo. Ok, temos muito para discutir. Mas antes, eu preciso testar a sua força. Ah, wait. What the hell? Nós vamos lutar contra ele assim de cara? Holy shit, ele é gigante mesmo, cara. What the... Como assim? Ok. Eu tô... Eu tô confuso. What the fuck? É que eu tô pensando que é. Mano. Eu não acredito nisso. A gente tá me ajudando contra esse cara gigantesco. E quanto... Meu Deus. Quantos danos ele tá dando se quer nele? Ele tá... Ele tá nos dando um dano muito alto. Minha nossa. Eu só preciso do Sojourner do Butiniano agora. E espero que isso seja o suficiente pra derrotá-lo. Porque, minha nossa. Ele já tá com bastante. Oh, shit. Ele fez o Sojourner dele. Holy... Hangrabs. Minha nossa. Ainda bem que tá todo mundo vivo. O Hangrabs tava nas últimas agora. Mas o Flurry of Fury... Meu Deus. Ele deixou ele na metade da vira ainda. What the hell? Ele tá com muita vida. Ok. Isso é perigoso. Esse cara dá bastante dano. Butiniano. Toma cuidado. Telsa aí. Você precisa curar o Butiniano imediatamente. De maneira... Você precisa dar um fim a ele. Ele vai dar o Purify nele mesmo agora. Droga. Vamos lá, Fury. Eu preciso que isso dê um hit final nele. Porque esse cara tem muita defesa. Mas, por cima... Acima de tudo, ele tem muito ataque. Enquanto isso, eu vou tentar dar o Purify no Butiniano. É um novo minigame esse daqui? Como que... Ah. Eu acho que entendi. Que legal. Eu só preciso quebrar essas correntes. Eu consegui trazer ele de volta. Maravilha. Então, enquanto ele tá aqui... Eu vou... Meu Deus. Ele tá quase morrendo. Tá legal. Eu vou tentar dar o Purify no Hungry Amps também. Consegui um pouco mais de experiência. Não seria nada mal. Vamos lá, Hungry Amps. Eu sei que você tá aí. Eu só preciso te trazer de volta. Beleza. Obrigado pela experiência, cara. E agora... É, ele tá quase morrendo. Vamos... Vamos tentar terminar isso daqui com o estilo. Usando um Soul of the Magic Town. Já é uma batalha bem grande, então... Oh, não. Ok. Deixa pra lá. O D-Bunny estragou a aventura. Tudo bem. Eu tô contente com isso. Derrotamos o... Meganyan, eu acho. Eu acho que é esse o nome dele. O que tá real, cara? Ele era o cara que tava em Spring Day lá no início. Você é mais forte do que parece. Qual foi, Whisper? Olha bem ali. Parece que... É um tipo de fálvula. Parece aquelas coisas de bexiga, na verdade. D-Bunny, você vai... Ahá. Então é aí que você tá guardando os donuts, não é? Não. Não, D-Bunny, não. Pera, não. What the fuck? Meu Deus, o D-Bunny matou o cara. D-Bunny, você tá legal? Ah, uai. Pera... Ah? Ei. Quem é você, nhã? É sério que essa era a voz dele? Esse tempo todo eu... Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que melhorar meu trabalho de dublagem. Ok, pessoal. Ele é o Hoover, nhã. Eu sinto muito por nos conhecermos em tal... Situação. Desagradável. Hum, interessante. Ele tem o nome de Hoover porque se refere a ele ficar flutuando. No ar. Ele é um espírito que flutua? Sim. Ele é um espírito destinado a andar por aí. O tempo inteiro. Flutuando, sabe? Desde que ele possa se mover, ele é forçado a flutuar. Ah, isso deve ser péssimo. A não ser que eu não gaste energia nem nada. Mas o Hoover, nhã, é a mesma pessoa que o Megan, nhã? De fato! Eu estava esperando para que alguém talentoso como você, criança, viesse me salvar. Hã? Como assim? Entretanto, ninguém com suas habilidades veio. Eu esperei por semanas. Meses. Anos. Por um tempo, eu acabei perdendo a noção das coisas e acabei absorvendo muito poder espiritual. E eu antes de perceber que eu se passaram 60 anos. E eu me tornei um Megan. Ah, o quê? O lixo dele engordou tanto assim. Essa cabana, que foi uma vez a minha casa, se tornou a minha prisão. E eu poderia apenas sair dela na minha forma de espírito. E eu continuei procurando até que eu cheguei em Springdale. Onde foi quando encontrei você. Ah. Certo. Então aquele não era você, era seu espírito. Isso está fazendo sentido agora. Você aumentou aquele donut e tudo para me trazer até aqui. Ah, não. Exatamente. Eu só queria comer ele. Ah, é, faz sentido. Você fez aquela comida gigante só para comer, né? É sério, garoto. Aquelas comidas pequenas não serviriam de nada para encher meu estômago. Ok, Rubeniano. Mas... Por que você estava atrás de mim, afinal? Porque eu preciso da sua ajuda para salvar o na... Ahn... Digo. Um amigo meu. Que é um amigo seu de muito, muito tempo. Um amigo meu de muito tempo? What the fuck? Um amigo? De... De quem você está falando? Bem, eu... Tenho muito para contar a você. Ahn... Você poderia, então... Depois de comer outro donut. Você ainda está com fome. Ah, eu... Nossa, cara. Que encerramento de episódio. Bravo, bravo. Eu poderia ter terminado o episódio passado aí, mas... Não. Enfim. Vamos salvar. Olha só esses yokais, cara. Eu tenho que trocar eles imediatamente. Ninguém merece. Estou com aquele cara enorme ali, que eu já esqueci o nome há um tempão. Essa equipe não está bonita. Eu sinto muito por falar de vocês esperarem enquanto eu comia. Ahn... Está tudo bem, eu acho. Overnão... Agora, você pode nos contar sobre quem era aquele amigo que você queria que a gente ajudasse? Sim, ele é o... Seu avô. O quê? O meu avô? Como assim, velho? Correto. Nathaniel Adams. Ei, esse é o nome dele. Como diabos você sabe disso? Por que que você não nos contou disso mais cedo, nhanh? Mas... Não tem como ajudarmos ele. O meu avô morreu já há um bom tempo. Nhanh. Não há nada que possamos fazer. Oh! Mas vocês podem ajudar, sim. Se vocês virem comigo, 60 anos no passado, Nate. Ah! No passado? Mas como? O quê? Com isso? A pedra do tempo. Ahn... Hum... Não parece fazer nada. Eu posso usá-la para voltar no tempo até chegarmos num momento seguro daquela época. Se isso realmente funcionar, nós podemos provavelmente salvar o seu avô. Está pronto, Nate! Ahn... Espera! Ahn... Não me diga que... Vamos sair daqui agora, neste exato minuto. Uma hora! Huzzah! Ahn... Eu acho que vamos! What the hell? Ahn... Espera! A gente está indo mesmo, agora, neste exato minuto, como o Whisper disse... Ahn... Minha nossa, cara... Ahn... What the hell? Um relógio gigante que... Ahn... 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 Essa foi a melhor dublagem de um grito que eu pude fazer, no atual momento da noite, que eu não poderia gritar tão alto. Ahn... 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 Me agradeço depois por fazer essa ação no Mato Pés. Onde é que a gente está? Ahn... 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 Nós estamos em Harrisville! 60 anos atrás! Ahn... Com licença... Ahn... Nós... Nós estamos mesmo há 60 anos no passado, estamos? Ahn... Com licença... Ahn... Ahn... Nós realmente viajamos tanto assim no tempo... Ahn... 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 Então... Vamos entrar lá e checar primeiro! Vamos! Ok! Vocês estão realmente ignorando o fato de eu... Estava próximo de perder a minha... Beleza! Ahn... Mas... Cara... Eu moraria num lugar desses... Numa época dessas... Facilmente! N... Nathaniel? Você está por aqui? É o Wolverine! Ahn... Parece que ele não está aqui! Onde será que ele está? Talvez ele esteja na sua base secreta! Base... Secreta? É o nosso esconderilho secreto! Cara... É na floresta aqui perto! Eu sugiro que... Vamos lá agora! Ok! Então... Ignoramos essa parte de entrar na casa completamente! Vamos só para a floresta! Ahn... O que que... Oh! What the hell? Tem um cara... Espiritado aqui... What? Gah! Ahn... Ahn... O que que está acontecendo aqui? E por que que aquele cara está usando uma máscara de cara formal? Aquela pessoa... Está espiritada por um yokai cruel! O... O yokai cruel? O que que é isso? Hehehehe... O próximo a ser espiritado será você! Ahn... Eu não sei se eu gostei disso! What the hell? Nhanh... Alguma coisa saiu dele! O que? Ele pulou... Ele saiu de lá mas... Eu não consigo ver o yokai... Você não consegue vê-lo! É a coisa mais terrível que eu já vi! O yokai cruel! É uma criatura do mal que dá um nome ruim para os yokais! Ele é espírito humano e manipula eles para fazer coisas ruins! Por puro caos! Mas que terrível! Ai meu Deus! O que que... Nhanh... Ele está vindo para nós! Ahn... What the hell? Whisper? Ahn... Tinha que sobrar para ele né? Hehehehe... É... Ai meu Deus! Hehehehe... Hehehehe... Whisper? Ele foi espiritado! Não é nada que possamos fazer por ele agora! O que? Não poderam fazer nada? Ai meu Deus! É sério? Pera... O que? 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 Tá saindo dele! Entendi agora! Por que que ele tinha que levar uma surra! Mas o que aconteceu aqui? Ah, o que tá? Calma aí, garoto, não faz isso com ele Sai de dentro dele, seu Yoka cruel Para, por favor Tá legal Moxie Tudo bem, cara O que aconteceu com você? Por que você é louco assim? Defear os evils do mundo com amor, moxie e coragem Moxie O campeão invenciável Defender de todos, o mundo é meu amigo Quando foi que será que se tornou o Super Sighton? Ah, tá legal O que? Os heróis nunca tem tempo para palhaçadas e conversa afiada Moxie 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 Conhecer Eu acho Ah, o que? Meu Deus do céu O que está acontecendo aqui? Barulhos muito altos De onomatopéz que eu não posso gritar Ah, nossa Essas vozes estão vindo do vilarejo A gente já não está no vilarejo É muito perigoso ficarmos aqui Vamos apressar a ir para a base secreta Tá legal Você que manda Temos que correr para a base secreta do Nathaniel Adams O nosso avô E... Qual é de você, cara? Tô tão cansado É, eu acho que o carnaval te fez assim, né? Você aproveitou demais da última... Enfim Nós temos que ir para a base secreta dele Aquele cara O nosso avô Ele é incrível Ele parece que desde aquela época Eu já estava vendo animes E... Power Rangers E tudo mais Na verdade Naquela época Era super... Ah... 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 Meu Deus Tem muita gente espiritada aqui Eu acho que... Droga, cara Eu não queria ficar nessa vila Com todo mundo espiritado Meu Deus Vamos dar o fora daqui, Nate Ah... Não, não é isso que eu queria WTF Era isso que eu queria Só seguir em frente Ah... É aqui, ó A base dele Ah... Minha nossa, cara Uma casinha Que legal Ah... Eu quero entrar nela Mas ao mesmo tempo Eu tenho que terminar esse episódio Por aqui, gente Então... Eu espero que vocês tenham gostado Eu estou tentando deixar os episódios Um pouco mais curtos agora Para poder facilitar Na hora de postar diariamente E tudo mais Eu sei Talvez muita gente não goste Mas... Depois de uma pequena pesquisa Eu acho Que é melhor Os episódios de Yoka Watch Serem mais leves E mais curtos Acreditem em mim Eu acho que vai para o melhor isso Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Me apoiem do jeito que vocês puderem E eu vejo vocês No próximo Hoje iremos entrar Na base secreta Do nosso avô Tchau 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 Tchau